Os casos de gripe aumentam em Santa Catarina, inclusive com registro de mortes. Já são mais de 20 de janeiro a abril deste ano. A vacina é uma das armas contra a doença, mas o número de pessoas imunizadas até agora é considerado baixo pela Secretaria de Saúde. Esse é o tema do programa de hoje. Vamos saber como é que está a situação no Estado, qual a importância da vacinação, como prevenir e tratar a influenza. Fique com a gente. E a nossa entrevistada hoje é Arielle Fialho, gerente de doenças infecciosas agudas e imunização da DIV, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina. Oi, Arielle. Prazer te receber aqui na Nossa Saúde. Seja bem-vinda. Oi. Nós que agradecemos pelo convite, né? Pela oportunidade de estar trazendo a informação para toda a população. Isso mesmo. E qual é a situação da gripe em Santa Catarina até o início de maio? Então, né, nós tivemos aí casos já da gripe desde o início do ano. A gente tem alguns casos esporádicos durante o ano todo. Agora a gente já está entrando no outono, que é o período sazonal. Mas como a gente já teve casos ao longo, já do início do ano, a gente está mais preocupado, né? Porque a gente já tem óbitos por influenza. Até o último boletim já registramos aí 26 óbitos. Pouco mais de 130 casos confirmados, né? Na nossa vigilância, na nossa vigilância da influenza. Então, aí a gente reforça tanto os cuidados quanto a vacinação, né? Porque a gripe, apesar de agora, como eu coloquei, a gente está entrando num período que é esperado mais casos, a gente já tem casos confirmados desde o início do ano. Então, é muito preocupante, né? Sim, ou seja, nem chegamos no inverno ainda, né? Já estamos com esse número de casos aí aumentando no estado. Por que que os casos de gripe começaram um pouco mais cedo em Santa Catarina este ano? O que que explica isso? Então, às vezes pode ter sido... A gente já tem o vírus circulante, né? No ano passado, durante a pandemia a gente não viu tanto, porque a gente teve o vírus da Covid circulando mais, também pelos cuidados que a gente teve, o uso de máscaras, então, diminuiu a circulação, cuidados de higiene, de etiqueta da tosse. Então, com esse diminuindo esses cuidados, a gente começou a ter a circulação maior do vírus da influenza, e aí agora que a gente começa a estar um mês já aí de campanha, né? De vacinação, a gente tem uma adesão muito baixa, então, isso também aumenta a circulação do vírus, né? A gente não tem aí uma população imune, ano passado também a gente teve uma cobertura muito baixa, então, infelizmente, a circulação do vírus vai... aumenta, né? E aí a gente tem chance de ter mais casos graves e de óbitos. Então, a gente tem que ter muito mesmo esse cuidado aí com as doenças respiratórias, de um modo geral, e aí, nesse momento, a influenza que preocupa tanto. Que tipo de vírus que está circulando mais, que é que predomina, né? E mudou com relação aos anos anteriores? A gente tem aí, principalmente, a influenza do tipo A. É o que está predominando, H3N2, circulando aqui no nosso estado, né? Pelo que a gente tem percebido dos exames que a gente tem confirmado, dos casos confirmados. É uma cepa que ela está presente na vacina, né? Então, mais uma vez aí, reforçando a importância da vacinação dos grupos prioritários, principalmente dos idosos, que são o grupo mais vulnerável, é o grupo que a gente tem visto aí nos óbitos. Então, é esse o que a gente tem visto mais circulando neste momento. Você falou, nós estamos em plena campanha, você falou aí que a adesão está baixa, infelizmente, né? As pessoas não estão indo aos postos de saúde para se imunizarem, o que é preocupante. Quais são os grupos que deveriam estar indo até os centros de saúde para fazer a vacina? Vamos só lembrar, então, quais são os grupos prioritários, por favor, Ariely. Então, a gente tem aí, né, um hall de grupos prioritários. Nós começamos já há pouco mais de um mês com a campanha, ela teve início lá no dia 4 de abril, para idosos e trabalhadores da saúde, ainda muito baixa, procura, infelizmente, né? Em anos anteriores, a gente tinha aí os idosos sempre os primeiros a se vacinarem, sempre conseguindo atingir a meta muito rapidamente. Hoje, a gente não vê mais isso, infelizmente. A partir do dia 30 de abril, aí, a gente abriu para os demais grupos. Então, nós temos, além dos idosos, trabalhadores da saúde, as crianças de seis meses a menores de cinco anos, os professores, as gestantes, as puéperas, né? Puéperas são aquelas mulheres que tiveram um bebê, que estão com os recém-nascidos até 45 dias, né? Após o parto, caminhoneiros, os trabalhadores de força e segurança, entre outros, né? Na verdade, são vários os grupos, os privados de liberdades, a população indígena, os adolescentes e medidas sócio-educativas. Então, o que a gente sempre tem orientado, né? Que a população fique atenta, fique atenta às estratégias dos municípios. A gente tem visto, sim, que os municípios estão se mobilizando, mas, infelizmente, nesse momento, a gente não vê a adesão da população, né? Então, a vacina, ela é uma... A campanha já é a 24ª campanha de vacinação contra a influenza. Então, é uma vacina segura, é uma vacina eficaz e a gente precisa estar se vacinando, né? A população precisa procurar e se vacinar para que a gente não tenha um grande número de casos, né? Acima do esperado. E vocês conseguem identificar ou entender o porquê que as pessoas não estão procurando os postos de saúde para se vacinarem? A gente até pensava, né? No primeiro momento ali, a questão da pandemia, nos dois anos, né? Que as pessoas não estavam saindo de suas casas com receio por causa da Covid. Mas, mesmo assim, deveriam estar saindo para vacinação, né? Porque a vacinação também é importante. Mas, nesse momento, as pessoas já estão circulando, né? Estão saindo de suas casas para outras atividades. Então, talvez elas acham que não está circulando as outras doenças, né? Muito pelo contrário, está circulando. Talvez pelo fato da gente estar falando muito em Covid. Nesse momento também a gente está falando em outras doenças, né? A gente está aí com dengue muito forte no estado. Então, pode ser que as pessoas achem que não está tendo influência, mas está tendo, né? Está tendo gripe. E as pessoas precisam se vacinar. Então, a gente tem atribuído isso. Acho que mais a falsa sensação de segurança, né? As pessoas pensam que não está mais circulando, mas está, né? Está circulando e também é uma doença grave. Então, as pessoas também... Isso, como você mesma falou, né? Chamou a atenção. Já são mais de 20 mortos de janeiro até abril. Já são mais de 100 casos de gripe em Santa Catarina nesse período. E as pessoas não estão se vacinando. Nós estamos, ao mesmo tempo, com casos de gripe, nós estamos no meio de um surto de dengue em todo o estado. Temos também o coronavírus que ainda está circulando. Então, quer dizer, fica ainda mais grave a situação, né? E aí, ainda assim, é mais importante que as pessoas se conscientizem de que sim, tem que se vacinar. E aí eu te pergunto, né? Como identificar pelos sintomas que eu estou com uma gripe e não essas doenças? Como diferenciar? Então, realmente é muito difícil, né? Elas se assemelham aí com os sintomas iniciais. Então, principalmente quando a gente fala em gripe e em coronavírus, né? Elas são doenças respiratórias. Então, a pessoa provavelmente vai iniciar, pode estar iniciando com os mesmos sintomas, né? Uma tosse, uma coriza, uma febre, dor no corpo. A gripe em si, ela vai ter esses sintomas mais fortes. Então, não é também um resfriado comum que a pessoa fala ah, eu estou resfriado, estou com uma gripezinha. Não, a gripe, ela, como a gente pode dizer, ela costuma derrubar, né? A pessoa fica mesmo com dor no corpo. Ela vai ter febre, ela vai ter uma dor de cabeça ou não, dependendo da pessoa. Mas precisa procurar o atendimento médico e fazer os exames, né? Porque o exame mesmo é que vai diferenciar se é COVID ou se é influenza. Porque só pelos sintomas realmente fica difícil. Porque são doenças respiratórias. E as doenças respiratórias, elas vão trazer os mesmos sintomas. E a mesma coisa, a dengue também. A gente vai ter alguns sintomas semelhantes, mas pode ter um pouquinho, vai ter alguns mais diferenciados, né? Como a dor retroorbital, vai ter petequias pelo corpo, que são algumas manchinhas. Vai ter alguns diferenciais ainda, né? Mas, na dúvida, sempre procurar uma unidade de saúde. E aí sim, o profissional de saúde vai estar dando o manejo correto para definir, né? Ou para fazer o diagnóstico correto e tratamento correto, se necessário. É importante procurar o médico, porque às vezes as pessoas acabam se automedicando, né? E ficando ainda piores e levando muito tempo para procurar esse socorro, essa ajuda médica e realmente entrar com tratamento devido, né? Para ver se é um caso de gripe, se é um caso de dengue. Cada um com o seu tratamento, né? É isso, né, Ariely? Exatamente. Não, e às vezes, dependendo da pessoa, se já é imunocomprometida, se tem outros problemas de saúde, pode agravar muito rápido o quadro, né? Então, é importante mesmo que procurem a unidade de saúde, mas também antes disso, no caso da gripe, que se vacine, né? Se faz parte de algum grupo, a gente tem aí a vacina, ela é gratuita, está nas unidades de saúde, né? Em todos os municípios, as equipes estão preparadas para receber a população. Então, quem pertence aos grupos, que procure que se vacine, né? Com certeza. E quem não está nesses grupos prioritários, também pode procurar a rede privada. Inclusive, as farmácias hoje já foram autorizadas, né? A montar salas de vacinação. Você acha que isso contribui, que ajuda nesse processo, que é importante? Sim, né? Quanto mais pessoas a gente tem vacinado, isso é melhor, diminui a circulação do vírus. Então, como você muito bem colocou, a gente tem aí, né? Um grande número de serviços privados ofertando a vacina. Isso possibilita que a população também procure, né? A rede privada aqui, oferta, são salas credenciadas, né? Então, são licenciadas pelo Estado, também são seguras, né? Então, é importante que também a população que tenha condições procure, assim como quem está nos grupos. Em quanto tempo a vacina faz efeito, a partir do momento que você é imunizado? Ela leva, em média, de 10 a 14 dias. Isso, então, é bem importante mesmo, né? E mesmo que tome a vacina, outro fato importante de dizer, é que a pessoa pode ficar resfriada ou gripada, porque a gente tem vários tipos de vírus circulantes, né? A vacina, ela é trivalente, então, ela vai proteger contra três tipos. Um é a H3N2, a A H3N2, como eu comentei, que é um dos que mais está circulando aqui no Estado. A gente tem mais uma cepa da A e uma da B. A vacina, então, ela protege contra três tipos, né, de vírus circulantes. Um deles é esse que eu comentei anteriormente, que é o que mais está circulando no Estado hoje. Que é um tipo de influência A, H3N2. Nós temos, além deste, mais uma cepa da influência A e também uma cepa da influência B. Então, a pessoa mesmo tomando a vacina, ela pode, às vezes, ter outro, né, se contaminar por outro vírus, mas que é muito menos frequente, então é mais difícil. E também, ela é, principalmente, o objetivo da vacina é evitar que evolua para gravidade e para óbito. Então, ela pode até ter uns sintomas mais leves da doença. Então, por isso também a importância, né, de se manter vacinado, até mesmo, como bem colocada a questão das outras doenças, a doenças, o fato de não sobrecarregar os serviços de saúde, né? Se a gente tiver aí, ainda estamos com o coronavírus circulando, né, com a Covid, ainda temos, estamos com dengue, temos aí a influência entrando nessa sazonalidade, mesmo já tendo com outros casos, a gente pode sobrecarregar o serviço de saúde, então também temos que pensar nisso. Com certeza. Ariel, a gente vai fazer uma pausa agora, nós vamos para o intervalo, e na sequência a gente volta, então, com mais informações sobre a gripe. Não saia daí. Estamos de volta com Nossa Saúde, e a gente segue batendo papo aqui com a Ariel e Fialho sobre gripe. Os casos estão aumentando em Santa Catarina, a situação está preocupante. Ariel, e tem muita gente que não está indo aos postos se vacinar, e também tem medo, né, tem receio, né? A gente ouve muita gente dizer, ah, eu não vou vacinar contra a gripe porque eu vou ficar gripada, eu me sinto muito mal quando eu me imunizo. O que você teria para dizer para essas pessoas? Realmente pode ter algum sintoma adverso? Verdade, é muito comum mesmo a gente ouvir isso, né? Tomei a vacina e fiquei gripado. Não vou tomar mais porque é só tomar para ficar gripado. Mas não, é importante esclarecer que a vacina, ela não tem esse poder, né? Vamos dizer assim, ela não vai deixar a pessoa doente. Por quê? Porque a vacina, ele é um vírus inativado. O que a gente quer dizer? Que ela é um vírus morto, né? O vírus, ele não tem como, não tem mais a capacidade de se reproduzir, ele não tem a capacidade de produzir a doença no organismo da pessoa que está recebendo essa vacina. Então, o que que acontece? A vacina, sim, ela pode dar evento adverso, né? Principalmente uma reação local, que é uma dor local, uma vermelhidão. Pode estar dando uma febre em raras exceções, porque como é uma vacina já, é uma vacina segura, né? Então, ela não tem tantos eventos adversos por ser também inativa. Mas essa questão de falar, né? Eu tomei a vacina e fiquei gripado, ela não acontece. Pode coincidir também da pessoa estar incubando a doença. Já está, já estava incubando, já estava com ela ali no seu organismo, tomou a vacina e aí acabou começando com os sintomas da gripe, teve gripe, mas foi uma coincidência, né? Não foi da própria vacina. Assim como qualquer medicamento ou qualquer outra vacina, pode sim ter algum evento adverso, mas não que a própria vacina vai causar gripe. Vocês são muito impactados pelas fake news? Como é que está essa situação? Muito, infelizmente. A gente... É a pandemia da desinformação, né? Então, isso, infelizmente, tem impactado diretamente na imunização. A gente responde N pessoas, N processos, N e-mails para confirmar informações, né? Então, a gente reforça aqui para a população que o melhor meio de se ter informação é em e-mails oficiais, em sites oficiais, nesses momentos que a gente tem com vocês, né? Que é o momento que a gente tem a oportunidade que a gente tem de estar passando a informação correta e que se recebe alguma informação duvidosa que não compartilhe. porque, assim, ah, eu vou compartilhar só para a pessoa ficar sabendo, olha que absurdo, olha que absurdo, e vai compartilhando. Mas, a partir de um momento, deixa de ser absurdo e a pessoa está passando e as pessoas começam a acreditar sem nem saber de onde veio a informação. Então, isso é muito perigoso, na verdade, né? Porque aí as pessoas deixam de se proteger, deixam de se imunizar, e aí podem estar pegando doenças, muitas vezes, fatais. Estamos aqui, claro, falando, né, hoje da gripe, mas, como a gente sabe, a gente tem um vasto calendário, a gente tem outras doenças aí tão graves quanto que também são passíveis e preveníveis pela vacinação, e aí as fake news, infelizmente, acabam atrapalhando, né? Então, a gente sempre tem que buscar meios oficiais para se informar. É, é um desserviço, né? A gente agora faz uma pausa, nossa equipe foi acompanhar um dia de vacinação lá no Centro de Saúde, no bairro João Paulo, aqui na capital. Gente, a vacina é super rápida, é uma picadinha, não chega a doer nada, e é tão importante. Dá só uma olhada. Em todo o Brasil, cerca de 50 mil pontos de vacinação estão disponíveis para a população realizar a vacina contra a gripe e sarampo. A Flaviane mora em Florianópolis, está grávida e já garantiu a proteção. Todos os anos, né, eu procuro sempre tomada, influência, questão de proteção, né? Mãe tem que estar sempre cuidando, né? Tem uma gestação tranquila, sem surpresas. E é isso, tem que se cuidar, né? Cuidar da saúde e vir uma criança também saudável, né? Essa é a que a gente está fazendo, é a H3N2. É uma vacina muito importante para o calendário vacinal. Todas as pessoas devem vir, procurar uma unidade de saúde mais próxima de sua residência. Ela não dói, é super tranquila e a pessoa já fica imunizada. Aí o pessoal tem que procurar a sua unidade, porque não é uma coisa que a gente vai ter até a metade do ano, ninguém sabe. Ela vem em uma quantidade X para aquela população e já logo acaba. Por isso que a gente está convidando o pessoal para vir. É muito importante. Quando vem um vizinho, a gente já avisa para o outro. Quando vem um pai, uma mãe, cadê os filhos, né? A gente está convidando o pessoal. A coordenadora do Centro de Saúde destaca que se depender do trabalho e esforço da equipe, ninguém fica sem vacina. Esse ano a gente recebeu dois novos técnicos de enfermagem para nos ajudar neste serviço e nos outros setores. Tentamos fazer com que o atendimento seja rápido, quem preferir a demanda espontânea e não o agendamento, fazermos da forma que for melhor. A campanha de vacinação contra a gripe e sarampo começou no dia 4 de abril e vai até o dia 3 de junho em todo o país. Em Santa Catarina, conforme dados do governo do estado, mais de 2 milhões de pessoas estão aptas a se vacinar contra a gripe. A meta é imunizar ao menos 90% desse grupo. A gente vê aí na reportagem, né? Tão rápido, tão simples, não dói e tão importante que é se imunizar. Ariely, o que eu te pergunto é o seguinte, o idoso que for até o posto para fazer a vacina, ele já pode aproveitar e atualizar a carteira de vacinação, fazer outras vacinas junto com a da gripe? Pode, até deve, né? Vamos aproveitar a oportunidade e vamos colocar a caderneta de vacinação em dia. Então, agora que a gente tem aí, né, o segundo reforço para os idosos, para os imunos comprometidos, né? Os idosos a partir de 70 anos de idade já vai, já faz a vacina da gripe, já faz a vacina contra o Covid, no mesmo dia não tem problema. Se tá com outras vacinas em atraso, né? Tem a vacina do tétano para o idoso, tem a vacina da hepatite B, já pode aproveitar também que a gente não tem problema nesse sentido. Não só para o idoso, também para os outros, né? Para o trabalhador da saúde, por exemplo, que hoje a gente tá também em campanha da influência, da gripe e do sarampo, também pode ser feito no mesmo dia. Para as crianças que também estão da influência, do sarampo, ou se tem a outra vacina para colocar em dia, pode aproveitar a oportunidade que também não tem problemas de estar fazendo simultaneamente. A única vacina para a criança, mas também que na verdade não coincide, porque criança da faixa etária da vacina contra a gripe não é a mesma da faixa etária para a Covid. Mas da Covid para outras vacinas da rotina, a criança tem que dar o intervalo de 15 dias. Mas para as demais não tem problema nenhum. Com relação ao gripe, tem alguém que não deva se vacinar? A contraindicação para essa vacina é caso a pessoa tenha tido uma reação anafilática grave em dose anterior. Aí não deve estar fazendo. As contras... Não seria nem contraindicação. Precaução, né? Se a pessoa tem uma alergia grave ao ovo, mas é uma alergia grave ao ovo, por que a gente enfatiza isso? Porque às vezes a pessoa fala é alérgica ao ovo, mas come um bolinho que vai ovo, né? Come algumas coisas, alguns derivados que vai ovo. Então isso não tem problema nenhum. Mas alergia grave ao ovo não é que tenha contraindicação, mas deve ser feito em um ambiente assistido. que se caso venha a ter alguma reação, possa ter assistência médica imediata. Mas não temos outra contraindicação, né? Como falei, é uma vacina muito segura da influenza. Até quando vai a campanha? A gente tem aí até o dia 3 de junho, ainda quase um mês de campanha, então vamos fazer um apelo, né? Para a população, para esses grupos que fazem parte dessa campanha, que procurem e que se vacinem, né? Procurem a informação sobre as estratégias de vacinação dos seus municípios, quais unidades estão atendendo, os horários de atendimento, e que façam, né? Que aproveitem a oportunidade para se vacinar. Você estava comentando aqui nos bastidores que não é só a adesão à vacinação contra a gripe que está baixa, né? Nós temos aí também a vacina contra o sarampo, a polio, também os pais não estão levando as crianças, a situação também não está boa nesse sentido, né, Ariely? Qual alerta que você faz para os pais que estão nos assistindo? Então, a gente está aí numa situação bem preocupante, né? Estamos com todas as coberturas vacinais do calendário básico da criança de um ano, menor de um ano, baixo, coberturas abaixo da meta, né? Isso significa que a gente tem bolsões insuscetíveis, né? Tem comunidades, tem locais, tem crianças desprotegidas. Com isso, a gente tem um risco das doenças acontecerem, retornarem, reemergirem, né? A gente tem casos de poliomielite no mundo e com esse mundo globalizado, né? Que pessoas vão e voltam com muita facilidade de um país para o outro. É muito fácil que a doença venha. Então, a gente só vai conseguir evitar que a doença entre no país ou entre no estado com a vacinação. A mesma coisa é o sarampo, né? A gente teve aí faz dois anos um surto importante. Estamos com casos novamente no país, em São Paulo e em outros estados do norte. Então, a mesma coisa para chegar em Santa Catarina, né? É muito fácil. Se encontrar pessoas não vacinadas, o sarampo é uma das doenças mais transmissíveis. Então, para ter um novo surto é rapidinho, né? Então, a gente precisa, sim, se vacinar. Até rubéola, né? Tétano. Nós temos pessoas ainda hoje que morrem de tétano. E as pessoas acreditam que é porque pisou num ferro... Desculpa. Num prego enferrujado. E não é isso. Basta você cair, você ter uma escoriação leve e ter contato com o bacilo do tétano para se contaminar. E aí o tétano é outra doença fatal, né? Além da febre amarela também, que a gente tem casos no estado que a gente tem episotia, né? Então, outra doença grave, prevenível pela vacinação. Então, é isso, gente. A gente faz um apelo, né? As vacinas estão na rotina, estão no calendário. Tem o calendário hoje para a família toda. E estão nas unidades de saúde. Então, procura a unidade de saúde. Leve sua caderneta de vacinação para colocar em dia de acordo com a sua faixa etária. Se você não tem caderneta de vacinação, também não tem problema. A vacinadora vai colocar em dia de acordo com a sua idade. Você aí, sim, vai ser considerado não vacinado e vai receber as vacinas de acordo com a tua idade. Então, o que é importante nesse momento? Se vacinar, se proteger e proteger todos ao seu redor. Ariel, nós temos aí um dos melhores sistemas de vacinação do mundo, exemplo, né? Seguro, gratuito, ou seja, basta procurar um posto de saúde, você vai lá ter a sua vacinação, você está se protegendo, você está garantindo a sua saúde, como você falou, e da sua família. Então, é tão simples. Então, que as pessoas realmente se conscientizem, procurem um posto de saúde, façam sua vacina, seja da gripe, sarampo, polio, não brinquem com isso, né? É um assunto tão sério. Isso mesmo, muito sério e infelizmente a gente tem visto muitos óbitos por doenças que poderiam ser preveníveis pela vacinação, né? Então, isso nos deixa muito tristes ainda. É isso, Ariel. A gente vai encerrando, deixamos aí o alerta, então, para todo mundo que está nos assistindo, né? Que procurem os postos, que se vacinem, que se cuidem. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso saúde, por trazer tanta informação importante. Nós agradecemos também, como eu coloquei, né? Uma ótima oportunidade para a gente estar levando a informação correta para a população e estamos à disposição sempre que precisarem. E nós da mesma forma. Um grande abraço, um bom trabalho para todos vocês, sucesso aí na campanha. Obrigada. Nossa Saúde de hoje vai encerrando por aqui. A você, obrigada pela audiência e até uma próxima. Música 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 Música